No alto de infração, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente determinou que a CSN deve pagar uma multa de 67.500 unidades fiscais, o equivalente a 320 mil reais. A fiscalização constatou que na última coleta de água no sítio Alegria, foram encontradas quantidades elevadas de ferro, manganês, cobalto e níquel. A área fica na comunidade Boca da Mata, em Arcos, bem ao lado de uma fábrica de cimento da CSN. Os órgãos ambientais concluíram que esta barragem de rejeitos da empresa é a responsável pela contaminação do local por metais pesados. O consumo da água coletada na propriedade foi suspenso. A nossa cisterna começou a ficar com a água cheia de ferrugem, luminosa, e ficou muito imprópria. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Não está normal. A vida inteira a água boa, por que agora está dessa maneira? A FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, deu prazo de dois meses para que a CSN apresente um plano de recuperação da área contaminada. Com relação a essa multa estipulada pela Fundação do Meio Ambiente ao empreendimento CSN, se a gente for analisar o tamanho do empreendimento, foi meio que risório. Mas, assim mesmo, ficamos felizes, porque depois de tantos anos, essa luta, e a gente recebeu uma notícia dessa, deu pra sentir que a gente está indo no caminho certo. E a gente está indo no caminho certo.